Fala rapaziada, começando mais um vídeozinho com vocês O vídeo de hoje é Helm Royale Helm Royale, o jogo tá de graça na Steam É só clicar no primeiro link aí da descrição, o joguinho Só você clicar e adicionar e jogar, mano Eu gostei bastante desse jogo, cara, muito, muito, muito mesmo Então eu vou jogar um pouquinho aqui pra vocês, cara Provavelmente vocês já viram, se não viram, ele é um Battle Royale de graça, mano Ele é um pouco estilo Fortnite também Quer dizer, esses jogos são todos parecidos, né mano Você nasce em cima de alguma coisa, cai e tem que se matar Mas isso aqui tem umas coisas diferentes, cara Isso aqui você tem que craftar suas armaduras pra ela ficar um pouco melhor Você vai ganhando mais colete, né Conceito colete, mas é um escudo, né Você vai ganhando mais escudo, essas coisas, cara No jogo vocês vão ver, eu vou tá fazendo essas coisas Aí tem classe, tem classe também, que eu vou mostrar pra vocês agora Aí, como eu falei pra vocês, tem essas opções aqui, ó Warrior, Engenheiro, Assassin, Magi e Hunter Bom, eu gostei bastante desse aqui Do guerreiro e do assassino, cara Hum, o que eu vou mostrar pra vocês Vamos de guerreiro, mano Vou pegar aqui o guerreiro Tá cheio, mano, já vai começar em 10 segundos a partida Tô jogando no modo solo Tem opção pra você jogar no modo duo E também dá pra você jogar na squad Adicione aí na Steam Qualquer coisa a gente joga aí, cara Só adicione aí Pesquisa aí, Tonhan da Silva, o que vocês acham na Steam Adicione aí que a gente joga umas partidinhas aí É bom que a gente tá gravado Fazer uma squadzinha de boa Ah, tá bom, ó Esse aqui, o que? É o Zé Pelinho? Deve ser o Zé Pelinho, não, né? É o Zé Pelinho aqui E aqui, você apertando o Tab Você abre o mapa Bom, eu vou cair Onde eu posso cair, mano? Eu vou cair pra cá, ó Vai cair gente pra caralho nesse lugar aqui Eu tô ligado, né? Vou cair lá? Será que eu vou lá, mano? Acho que não, hein? Eu caí aqui Pulei do Zé Pelinho ali Vamos cair naquela parte ali Que ali tem uma forja Vocês estão vendo essas forjas? Essas forjas é onde você vai Poder craftar seus equipamentos Pra melhorar seus equipamentos E pra você fazer isso Você tem que abrir o baú Caso você abre o baú E você já tem uma arma melhor Ou alguma coisa assim Você vai apertar a tecla X E ela vai virar uma moeda Aí com essa moeda Você vai poder fazer o upgrade Na sua armadura Tomara que não tenha ninguém caindo aqui Porque eu caí muito errado, cara Me ter caído perto de uma porta Igual essa aqui, ó Aí tá aí o baúzinho Ó, já tenho aqui Um itemzinho roxo Ó, aqui já não precisa, ó Já virou um item Caiu um cara aqui Pega, caramba Isso aqui tá um pouquinho ruim ainda Pra pegar Vamos dar uma olhada aqui Porque ele tem um poder especial Se eu apertar F, ó Ele vai altão, ó Tá vendo? Então eu gostei bastante disso também Então cada, tipo Cada classe Ela tem suas vantagens, tá ligado? Aqui eu já não quero mais essa Aperta X E vai virar uma moeda Aí daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês Aonde é que você tem que ir, ó Eu já voltei lá, né? Mas eu tenho que ficar esperto E ver se não tem gente aqui já, tá ligado? Se não, já era Esse aqui é um pouco bom Por causa desses pulos que ele dá, mano Dá pra fugir, tá ligado? Se não tiver aí perigo Opa Aqui a gente já vai ter que vazar Porque a gente tá sem arma E se você apertar Z, ó Já puxa um cavalo Então eu vou vazar daqui Porque a gente tá sem nada, mano Vou pegar uma arma, mano Não vem uma arma aí Mesmo assim, essa arma não é muito boa, não, cara Então é crossbow Mas essa arma ainda tá um pouquinho melhor que a crossbow A crossbow Se você pegar uma level alta da crossbow Nossa senhora Você tá vendo que tem tipo uma carninha ali de embaixo Então aquela carninha é quando você mata um cara Quando você mata ele Aí você Precisa de uma carninha Ou seja, matar uma pessoa E Esquece 100 ou 200 Esquece 120 moedinhas dessas Aí você consegue pegar uma arma melhor, tá ligado? A melhor arma da sua classe, eu acho Creio que seja isso Ou pode vir merda, tá ligado? Tem chance Vamos lá, dar uma olhada Olha esses caras, mano Eu vou meter bala neles Tá achando que o cara tá aqui dentro, velho Tem que ficar esperto Não, ninguém usou aqui ainda Tem um cara aqui na redondeza, mano Algum aqui usar então a parada Então perto é Eu não vou conseguir Ah, vou conseguir aqui, ó 60 Opa, entrou alguém aqui Tem alguém aqui Tem alguém aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Ele aqui Toma já Já tomou, já tomou Toma na cara Toma Não Aí, ele vira galinha lá Ah, mata aí Pronto Ele virou uma galinha Você trouxa Eu vou trocar isso aqui, velho Porque isso aqui tá ruim ainda Vou triturar tudo aqui, ó Pegar tudo de moeda Ah, e aqui tem aquela zona também, mano Se você ficar O tempo parado aqui Você morre, tá ligado? Essa deusa aqui Dá uma ajudada, hein, mano Quebrou os coletes dele, mano Quebrou o meu também Agora que eu tô vendo, velho Agora aperta o G aqui pra recuperar Nossa, agora que eu reparei, velho Agora vamos usar aqui a vida Que a vida tá baixa Tranquilo, tranquilo Opa, agora a gente ganhou com uma lovinha melhor Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa aí, ó Agora a gente vai pegar uma arma boa Um minuto Como a gente matou o cara E já tava com 120 moedas, praticamente Agora deu pra gente pegar, ó Agora a gente tá caftando ali Aí tem que ficar esperando, mano Aí você tem que apertar a tab E ver onde tá aqui o ciclo O ciclo tá aqui ainda, ó Tem um airdrop aqui e aqui, ó Tem que ficar esperto Tem que ficar esperto com os carinha também Que se vier aqui já era pra você Tipo, vamos ver que posição a gente vai acabar, mano O meu objetivo é ganhar Ah, mas é difícil Vou falar pra vocês que não é fácil ganhar não, mano Ainda mais que a gente tá com colete ainda 450, cara A gente caiu num lugar muito ruim Não teve nada de bom, praticamente O correto é você deixar o colete 1200 Igual da vida, mano Aí tiro come, mano Mas a gente já tá fazendo uma arma boa agora Acho que essa arma boa já dá pra... Vamos ver, né Vamos ver se vai vir uma coisa boa Não vai vir porcaria, não Se vier um machadinho, eu fico feliz Machadinha, pelão Machadinho, machadinho, machadinho Machadinho Nossa senhora, mano Ouviu minhas preces Meu Deus do céu Esse machadinho vocês vão ver, mano Esse machadinho Ó, dá pra atacar, mano, o machadinho Tá com o machadinho no carro, tio Tá, vamos pegar o cavalo aqui Vamos marcar aqui, ó Basicamente no meio, né Porque lá sempre vai ter gente Ó, caiu alguma coisa ali em cima, hein Vamos lá em cima? Tem que ir lá em cima, tem que ir lá em cima Caiu alguma coisa ali, um air drop, mano O air drop sempre é que é coisa boa, né, tio O bichinho esse cavalo é lerdo, hein Puta que pariu, velho Valeu, air drop Deixa pra nós aqui, tio Mas se tiver gente lá também É a era, mano A gente vai ter que meter machadada Só tá com um negócio de colete O que que tem aqui? Que delícia Que delícia, mano Aí eu tô feliz, mano O colete Tá com Tá com machadinho e uma arma de coisa Só falta colete agora, velho Ó, tem cara aqui, tem cara aqui Toma Toma, virou galinha E toma, tio Caralho, quase que eu morri, velho Agora que eu fui ver, mano Olha a minha vida, mano Caralho O bicho tava com 800 de vida, mano Acho que aquelas roupas ali Vai me ajudar um pouco Essas roupas que ele tá Vai me ajudar um pouco, velho Ele tava com 800 de colete, mano Ó, já acabou até a minha vida Ainda bem que ele tem aqui também Vou pegar isso aqui Essa armadura Vou pegar essa perna aqui Ó, 700 Ai, rapaziada Agora sim, hein A vida tá subindo ali Meu coletinho já tá quase no máximo Não vou usar Porque eu tô com 3 só E que os tiros tiram a vida, mano Vamos ver se tem alguém lá embaixo Ih, já abriram lá, hein Eu acho, hein Ou não Vou dar um pulo lá O cavalinho aqui é roubado Ó, o cavalinho sumiu Nossa, mano Será? 700 de dano Esse aqui é quantos Nossa, esse aqui é 800 Deixa queda Vira moeda Aqui, vira moeda Onde que tem... Ah, vamos lá Vamos lá fabricar mais É isso aqui, mano A parada é você fabricar o máximo que puder Pra você ficar com bastante colete, cara Ainda quando você estiver no X1 com o cara Tu pega e ganha, velho Você tem que ficar... Ó, tem alguém ali, tem alguém ali Ui, onde? Ó, dessa maneira aí a gente tem que correr porque a gente não tá vendo tal cara, mano Onde é que tá o cara, tio? Vou pegar o arco dele Só pra ele ficar puta Cadê ele, mano? O cara tá lá, eu vi ele Nossa, mano O cara do nada, velho Aparece e some, tio Tem que recuperar o colete Caralho, velho Agora eu já sei onde que ele desgraçado tá Ó, tem um cara Cara, longe pra caralho Nem como Tá, caindo daí Tinha um aqui embaixo Eu tô achando que esse jogo aqui não tem dano de queda, cara Ó, aquele cara tá boiando Será que ele viu nós? Ó, ele viu sim Tá atacando uma flash desgraçada Cavalo, cavalo Ai Ah, que isso, mano Que eles matam desgraçado Não Não Que matinho, filha da mãe, cara Ah, não, mano Aí eu tenho assim, rapaziada Tá bom, ficamos em oitavo aí, mano Pô, aquele matinho quebrou Não consegui ver o cara, velho E esse aí me quebrou também Que ele ficou escondido Num lugar que eu não consegui ver ele, velho Mas tá bom Foi só pra mostrar o joguinho pra vocês Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Compartilhe Se quiser mais, deixa nos comentários aí, beleza? Então, valeu Falou Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau